Esse foi o primeiro ano que eu produzi conteúdo sobre a E3, então nada mais justo que trazer também o que eu achei de melhor nas conferências, então vamos dar uma olhada. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff, hoje vou falar com vocês aqui sobre os games que mais me chamaram a atenção na E3 de 2021, ok? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, claro, se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático, notícias, vídeos de opinião, enfim, tem de tudo aqui, né? Então, se você tá no local exato, vamos que vamos! Então, senhores, E3 de 2021 aí, no meio de uma pandemia, a gente sabe, né? Os estúdios estão sofrendo bastante pra poder dar andamento nos projetos, enfim, tudo isso prejudica muito as produções e, logicamente, as minhas expectativas estavam bem baixas aí pra essa E3, e isso se confirmou. Claro que eu queria muito chegar aqui e fazer um vídeo sobre a E3, dizendo que foi épica, que tivemos vários anúncios aí, tipo, sei lá, Splinter Cell, Metal Gear, SWAT novo, o novo Saipon Filter, quem lembra do Saipon Filter? Pô, seria excelente, né? Mas, enfim, essa não é a realidade, vamos colocar aí o pé no chão e falar sobre o que de fato aconteceu, né? O que trouxeram pra gente realmente aí. Rainbow Six Extraction ganhou um novo nome, né? E parece que agora vai, né? Esse game, ele já teve o nome de Rainbow Six Quarantine, Rainbow Six Parasite e agora virou Extraction. Basicamente, é um Rainbow Six focado no cooperativo. Mostraram o gameplay aqui com muitos inimigos na tela e tal, principalmente uma grande variedade deles. A gameplay tá bem fluida, bem tática e eu gostei do que eu vi, mas eu quero ver mais sobre conteúdos, principalmente pra esse game, porque ele vai sair a preço cheio. Eu não entendi muito bem isso. Eu pensei que ele seria um desses jogos focados aí no multiplayer, que vem com um valor um pouco menor, mas não, ele vai chegar a preço cheio. Então, vamos dar uma olhada aí o que é que ele vai ter mais, porque por esse preço, realmente fica complicado, né? Finalmente, tivemos também a confirmação da data, né? Ele vai sair agora, em 16 de setembro, pra essa geração e pra geração passada, ok? Eu já imaginava que fosse aparecer algo relacionado aí ao vigésimo ano de Ghost Recon. Eu só não achei que ia ser um anúncio tão breve, sabe? Na verdade, nem foi um anúncio que fosse alguma coisa pra dizer, ó, a gente tem alguma coisa a respeito aqui e tal. Foi nada demais, né? Basicamente, não mostraram nada, mas confirmaram que sim, a gente vai ter aí várias novidades ao longo do ano. Como eu disse, é uma boa notícia, porém, né? A gente sempre quer ver mais. Só lembrando que eu tenho dois vídeos aqui falando sobre o vigésimo aniversário da franquia. Recomendo muito que vejam, vou deixar linkado aqui os dois na descrição, vou deixar nos cards aqui também, passando os dois. Dá uma olhada lá, porque tem bastante formação. O novo grande Battle, né? Como diz o Baltar aí, tá aí pra gente. E vamos lá, bater um papo sobre o grande Battle. Trailer novo, gráficos ali sensacionais, como sempre, né? Mas pra mim não rola, né? Na boa. Vocês sabem que eu prefiro os games mais táticos e essa correria toda dos COD e agora dos BF também, já que a EA nitidamente vai tentar aproximar ao máximo o game do concorrente, por motivos óbvios, né? O COD tem se destacado bastante, tem vendido muito e o Battle vai tentar se aproximar cada vez mais disso pra poder tentar pegar uma fatia desse mercado aí também. Como sempre, vai vender muito, né? Mesmo sendo quase a mesma coisa todo ano, mas enfim, né? Segue o baile. Back 4 Blood é um game de tiro, bem nos moldes ali de Left 4 Dead. Inclusive, vem daí o destaque que ele vem tendo, né? Desde que foi anunciado o game. Ele foi desenvolvido aí pela Turtle Rock Studios, que é a mesma empresa que produziu o Left 4 Dead. Teve uns adiamentos aí, mas agora vai. Já foi anunciado, inclusive, a data de lançamento. Ele deve chegar em dia 12 de outubro. Esse é o tipo de game que eu acho interessante, né? Eu gosto de jogar esse tipo de game também, quando eu quero alguma coisa mais casual, só pra desestressar mesmo. Hoje, por exemplo, eu jogo World War Z, que é um outro game nos mesmos moldes, mas em terceira pessoa, que é o estilo que eu gosto mais, né? Vocês sabem por quê. Tarkov mostrou um novo trailer com um novo mapa também. Acho que esse é um dos games que o pessoal mais gostaria de ver nos consoles, mas ainda não foi dessa vez, né? Eu confesso que enquanto eu tava vendo o trailer ali, a única coisa que eu conseguia pensar é, pô, já imaginou? Agora seria a melhor hora possível pra eles colocarem assim, Tarkov is coming to consoles, sabe? Seria, nossa, seria fantástico, né? Mas não, não. Ficou só no sonho mesmo. O trailer foi simples, põe uma gameplay num cenário urbano ali, que é o mapa novo. Claro que sempre com muita estratégia pra tentar eliminar os inimigos. A gente sabe como é que funciona o Tarkov, né? Muita estratégia sempre. É um excelente game. Infelizmente, não tivemos nada relacionado a The Division e principalmente sobre o Heartland, mas logo, logo vamos ter novidades aí a respeito. Com certeza eu vou trazer tudo aqui, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam aí dessas novidades. Teve algum outro anúncio que chamou aí a atenção de vocês? Comenta aqui embaixo, beleza? Não se esqueçam aí de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho